Ela pediu a mãe para procurar berries para o seu pai, que estava difícil no trabalho. Mas a floresta... O que é isso com essa história estranha? É apenas uma história local. Você está realmente into essa história? Quita ser tão paranoia. Eles estão vindo. Quem está? O que é isso? 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 Música 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 Música